Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso do algoritmo de cálculo do MMC, menor múltiplo comum. Neste vídeo, utilizarei o algoritmo para calcular o MMC de 18 e 30. Vamos lá, primeiro nós escrevemos o 18, logo em seguida o 30. A gente coloca uma vírgulazinha aqui só para separar esses dois números. O que a gente faz então? A gente coloca um tracinho do lado e começa a testar a divisibilidade desses números pelos números primos. Para quem não lembra, os primeiros números primos naturais são o 2, o 3, o 5, o 7, aí depois do 7 vem o 11, então esses são os primeiros. A gente começa pelo 2, a gente faz a pergunta, desses dois números que a gente tem aqui, algum deles é divisível por 2? Você vai dizer que os dois são divisíveis por 2, porque todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é divisível por 2. Esse termina em 0, esse termina em 8. Então a gente começa mesmo pelo 2. O que a gente faz? Quanto que dá 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 dá 9. Aí você escreve o 9 abaixo do 18. Coloca a vírgulazinha aqui para separar e faz a mesma coisa aqui. Quanto que dá 30 dividido por 2? Dá 15. Então você escreve o 15 abaixo do 30. Aí você continua na próxima linha, fazendo a mesma pergunta. Algum desses números é divisível por 2? Você vai dizer, não. Eu terminei 9, eu terminei 5. Então não é divisível por 2. Aí a gente passa para o próximo número primo, que é o 3. Algum desses é divisível por 3? Os dois claramente são divisíveis por 3. Então a gente escreve o 3 aqui e a gente faz as divisões. 9 dividido por 3 dá quanto? Dá 3. Então a gente escreve o 3 abaixo do 9. Realmente o 9 é 3 vezes 3. Coloca a vírgula para separar. 15 dividido por 3, quanto que dá? 15 dividido por 3 dá 5. Então a gente escreve o 5 abaixo do 15. Ok. E agora? A gente continua aqui na próxima linha. Claramente nenhum deles é divisível por 2, mas o 3 é divisível pelo número primo 3. A gente escreve aqui. Quanto que dá 3 dividido por 3? Dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. A gente escreve 1 abaixo desse 3 aqui. Virgulazinha para separar. Como 5 não é divisível por 3, a gente só repete. Na verdade o 5 é o número primo. A gente vai colocar agora o 5 aqui. Porque o 5 só tem 1 divisor natural maior do que 1. Ele mesmo. Então a gente escreve o 5 aqui. Como 1 não é divisível por 5, a gente repete. Coloca a vírgula. Quanto é que dá 5 dividido por 5? Dá 1. A gente escreve 1 aqui. Pronto. Acabou essa parte. Como é que eu sei que acabou? Porque no pé de cada coluna da esquerda, temos o número 1. O que a gente faz agora? A gente coloca o tracinho aqui para separar. Aqui embaixo vai ficar o nosso MMC. A gente multiplica esses números que aparecem na coluna da direita. Acompanhe comigo. 2 vezes 3, quanto é que dá? 6. Guarde o 6 na memória. 6 vezes 3, quanto é que dá? 18. Guarde o 18 na memória. 18 vezes 5. Aí você faz a continha. Quanto que dá? 90. Pronto. O menor múltiplo comum de 18 e 30 é o 90. Se você observar bem, 90 é um múltiplo de 18. Ele é 5 vezes 18. 90 é um múltiplo de 30. Ele é 3 vezes 30. Mais do que isso, 90 é o menor número natural, que é um múltiplo de 18 e é um múltiplo de 30 ao mesmo tempo. É por isso que ele é o menor múltiplo comum de 18 e 30. Quem é ele? É o número 90. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau!